Olá, pessoal! Seja bem-vindo de volta ao nosso canal! Hoje temos uma notícia que abalou as redes sociais. Lucas Souza e a cantora Jojo Todinho reataram o casamento após uma separação turbulenta. Os fãs estavam comemorando, acreditando que o amor verdadeiro prevaleceu e que o casal estava mais forte do que nunca. Mas será que isso é realmente verdade? Fomos investigar a fundo essa notícia e o que descobrimos vai surpreender vocês. Contrariando as manchetes sensacionalistas, entramos em contato com fontes próximas aos dois e a resposta foi surpreendente. Segundo nossas fontes, Lucas Souza e Jojo Todinho não reataram o casamento. Parece que essa história foi apenas um rumor infundado que se espalhou pela internet. É importante lembrar que, às vezes, as redes sociais podem criar notícias falsas que se tornam virais em questão de minutos. Portanto, antes de acreditar em qualquer notícia, é essencial verificar a fonte e se certificar de que a informação é confiável. E assim, terminamos este vídeo com uma lição valiosa à importância da verificação de fatos em um mundo repleto de informações. Continuem acompanhando nosso canal para ficarem atualizados com notícias reais e confiáveis. Até a próxima!